Fala galera, meu nome é Henrique Alves, sejam muito bem-vindos ao canal sobre muitas coisas. Mais um vídeo para projetar lançamento da Netflix e dessa vez eu vou falar sobre a possibilidade da série Maldivas ganhar uma segunda temporada. E eu decidi gravar esse vídeo, pois muita gente que já assistiu a primeira temporada da série brasileira veio me perguntar se ela ganhará ou não o segundo ano. E quem me acompanha aqui no canal sabe o quanto eu curto falar sobre séries nacionais e também sabe que eu não gosto de ficar enrolando. E por causa disso eu já começo dizendo que no dia que eu estou gravando esse vídeo a Netflix ainda não confirmou se a série ganhará uma nova temporada. Porém, Maldivas tem grandes chances de ganhar uma segunda temporada, pois ela é uma das maiores apostas da Netflix no mercado nacional e o mercado brasileiro é um dos principais mercados do serviço de streaming. E para completar, geralmente quando a plataforma reúne um elenco tão estrelado como o de Maldivas, ela renova essa série para pelo menos mais uma temporada. E se a série nacional tiver uma boa audiência e um bom enganjamento, com certeza ganhará uma nova temporada. E se essa renovação realmente acontecer, eu acredito que o segundo ano da série brasileira estaria chegando aqui no Brasil entre março e setembro do ano que vem. E você, já assistiu a primeira temporada de Maldivas? Gostou do que viu? E está na torcida para que a série ganhe uma nova temporada? Deixe aqui nos comentários. Gostou do vídeo? Curta o vídeo, compartilhe o vídeo. Isso é muito, mas muito importante para o crescimento do canal. E eu sempre gosto de lembrar, se você curte e ama séries, esse é o canal certo para você. Pode se inscrever sem medo. Me siga nas redes sociais, que é o arroba Henrique Alves TV. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu, galera. Fui!